Precisamos pensar no alimento como um direito humano básico e uma das missões das Nações Unidas é oferecer a todas e todos a oportunidade de ter acesso a uma alimentação adequada e saudável. Uma das nossas prioridades é repensar e reconstruir os sistemas alimentares, cujas falhas afetam todos nós, mas especialmente as 811 milhões de pessoas que passam fome todos os dias no mundo. Aqui no Brasil, nosso papel tem sido de identificar e compartilhar ações concretas que contribuem para uma distribuição mais justa dos alimentos, combatendo a fome e todas as formas de desnutrição. Hoje, mais do que nunca, precisamos unir forças para enfrentar os desafios, priorizando sempre as populações mais vulneráveis.